E olha só, nesta segunda-feira, ontem, um homem foi preso após manter a esposa, a filha e a sobrinha em cárcere privado. O caso aconteceu no bairro Junco, aqui em Picos, e agora a gente vai conversar com a Júlia Borges, ela que está ao vivo e tem todas as informações, mais informações a respeito desse caso. Não é isso, Júlia? Bom dia para você novamente. Bom dia mais uma vez, Geandra. Bom dia para você que está acompanhando o nosso jornal. Geandra, ontem, segunda-feira, aqui em Picos, na rua Pedro Claro, no bairro Junco, a polícia militar prendeu um homem. Isso porque esse homem é suspeito de ter cometido crime de cárcere privado contra a companheira e contra duas menores de idade, a filha e sobrinha desse suspeito. Quem ligou para a polícia denunciando o caso foi o pai do suspeito, proprietário da residência onde o crime estava acontecendo. E a guarnição, ao se deslocar para o local, juntamente com familiares do suspeito, adentraram na residência e após abordar o suspeito, ele acabou confessando o crime. O pai do suspeito ainda disse para a polícia que ele teria uma arma de fogo. E ao ser questionado sobre essa arma de fogo, que inclusive é um revólver calibre 32, ele informou para a polícia que a arma estava escondida debaixo de um móvel no quarto. Os policiais encontraram a arma juntamente com três munições intactas. E todo esse material, juntamente com o suspeito, tudo isso foi apresentado na central de flagrantes de Picos. Agora, esse homem deve responder pelos crimes de lesão corporal, posse irregular de arma de fogo, ameaça, vias de fato e violência contra a mulher no âmbito da lei Maria da Penha. Geandra.